Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A partir de segunda-feira, os benefícios urbanos de aposentadoria por idade e salário-maternidade do INSS serão concedidos automaticamente. Com isso, os trabalhadores só terão de comparecer a uma agência da Previdência se houver alguma pendência no pedido. Os segurados poderão requerer esses benefícios por meio do site meu.inss.gov.br ou pela central 135. Terminam hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. O prazo vai até 23 horas e 59 minutos. A taxa de inscrição pode ser paga até 23 de maio. As inscrições são feitas pela internet, na página do participante, em enem.inep.gov.br.participante. E o Enem vem mudando para incluir mais e melhor os alunos que têm algum tipo de deficiência. Os estudantes surdos, por exemplo, têm a opção de fazer a videoprova traduzida em libras, a língua brasileira de sinais. Fernanda nasceu surda. Com o apoio da escola, aprendeu a língua brasileira de sinais e passou por todas as séries do ensino fundamental e médio. Hoje, no terceiro ano, está pronta para fazer o Enem. Ela quer ser ou pedagoga ou jornalista. Sim, eu estou me preparando aqui na escola bilingue e nós estamos sendo muito ajudados, principalmente na questão da língua portuguesa como segunda língua. E eu sinto que isso está me preparando, está me ajudando e fortalecendo para o Enem. Porque isso é para o surdo mesmo. Nós sabemos que nós temos alguns desafios educacionais e a prova adaptada em libras é um suporte muito precioso. Há 15 anos, a professora Tatiana escolheu dar aulas de Biologia e Física para alunos surdos. Diferentemente dos alunos que ouvem, o aluno surdo, quando chega para nós, ele ainda está em processo de aquisição da língua portuguesa. Então, a gente tem que ter esse carinho, esse olhar diferenciado para estar dando suporte para esse aluno também nesse processo de aquisição de língua. São alunos que, quando trabalhados, desenvolvidos e olhados atentamente, com esse olhar mesmo pedagógico, observando as suas diferenças, desempenham seu papel maravilhosamente dentro da sociedade. Pela segunda vez na história do Enem, os alunos surdos terão a opção de fazer a videoprova traduzida em língua brasileira de sinais, libras. Na videoprova, as questões e opções de resposta são apresentadas em libras. O participante recebe um notebook para assistir às questões, que são as mesmas e na mesma ordem da prova regular. Já as respostas devem ser marcadas na folha de redação e no cartão resposta, assim como é feito na prova aplicada aos demais alunos. Além da videoprova, os alunos surdos também poderão contar com intérpretes de libras na sala de prova. Em 2017, 1.635 alunos fizeram a videoprova e 1.357 optaram por receber auxílio do tradutor-intérprete de libras. O candidato que necessitar de auxílio deve indicar na inscrição, que está aberta até o dia 18 de maio. Além de surdos, também podem solicitar atendimento especial pessoas cegas ou com baixa visão, deficiência física ou intelectual, dislexia, déficit de atenção e autismo. As pessoas que têm, por exemplo, deficiência visual, têm uma prova adaptada especialmente para eles. Para os alunos que são surdos, ter a videoprova, por exemplo, auxilia que ele possa realmente enxergar, ver, ler, interpretar a prova da forma mais adequada. Ou seja, trazendo justiça a essas pessoas, trazendo a possibilidade de efetivamente participarem. Maristela é diretora da Escola Bilingue Libras e Português Escrito de Itaguatinga, cidade a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Aqui, estudam 140 surdos. Pelo menos 14 vão fazer o Enem este ano. Ela comemora as possibilidades oferecidas ao aluno surdo no Enem. São iniciativas muito importantes, resultado de muitas lutas de toda a comunidade surda, juntamente com todos os professores do Distrito Federal. Porque nós acreditamos que à medida que ele tem acessibilidade, provas na sua própria língua, o desempenho, o resultado dele vai ser melhor. Então, é mais garantia de que ele vai chegar, sim, às universidades e ter mais condições de vida, vida digna para esses estudantes. E vale lembrar que a inscrição de todos os candidatos do Enem deve ser feita na página do participante na internet até hoje, 18 de maio. Para os alunos que utilizam Libras, as instruções podem ser acessadas também na Língua Brasileira de Sinais. Basta acessar o canal do Inep no YouTube. O presidente Michel Temer entregou agora há pouco residências do programa Minha Casa Minha Vida em Patos de Minas, na região do Triângulo Mineiro. Os imóveis são para famílias da faixa 1 do programa, com renda mensal de até R$ 1.800. O ministro das Cidades, Alexandre Baldi, também participou da entrega e destacou que o governo retomou as obras que estavam paradas e ampliou as contratações de novos empreendimentos. Nós temos 650 mil unidades que foram autorizadas. O presidente autorizou ainda aumentar mais 50 mil moradias. São 700 mil moradias só neste ano de 2018. E tem mais de 400 mil que estão em construção, que estão em obras, para que nós possamos realizar os sonhos de mais de um milhão de famílias brasileiras. Isso, amigos e amigas, aqui de Patos de Minas, é o respeito a um dos maiores, se não o maior sonho da família brasileira. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer e o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, falaram sobre a maior operação de combate à pedofilia realizada no mundo em um único dia. A luz da infância envolveu quase 3 mil policiais em todo o Brasil. A iniciativa é do Ministério da Segurança Pública e o foco foi o compartilhamento de arquivos digitais pela internet. Mais de 250 detenções, além de mais de 500 mandatos de busca e apreensão. Na semana passada, ou há duas semanas atrás, operação da Polícia Militar, mais de 100 mil homens em todo o país, com mais de 5 mil flagrantes em todo o país. É a Segurança Pública do Governo Federal, comandada pelo ministro Raul Jungmann, que dá os melhores resultados. Obrigado, presidente. A criação do Ministério permite que nós tenhamos, pela primeira vez, uma política nacional de segurança. E essa Política Nacional de Segurança, ela faz com que, de forma integrada, as Polícia Civil, Militar, Polícia Federal, Guarda Municipais, enfim, todas as forças da segurança possam atuar conjuntamente em todo o território nacional, apresentando resultados que vão em conta do desejo de todos. Mais segurança, menos violência. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR, na internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, com a gente na NBR, a TV do Governo Federal, com a gente na NBR, 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 com a gente na NBR. Obrigado.